Vamos lá, vamos lá, vamos lá, o elevador está entrega, carregando já, o outro caminhão já foi. Música Hoje eu vim aqui na Fedex, né, está aqui fazendo o embarque do equipamento dos nossos clientes, né, e a gente vamos para a área de desembarque ali, né. E é isso aí pessoal, tá, os clientes que adquiriram aí os elevadores dessa semana, tá, já estamos aí fazendo aí o embarque, tá, e hoje a gente vem aqui, ó, vem aqui acompanhar aqui de perto, aqui, o pessoal aí fazendo aí o embarque do equipamento dos nossos clientes, que estão aguardando aí as suas obras aí, tá, é isso aí pessoal, estamos juntos, tá. Música 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 Música